A Black Friday atraiu mais uma vez os consumidores brasileiros em busca dos super descontos do período, mas o que fazer se uma mercadoria vier com defeito? E caso o consumidor desista do produto adquirido, esses e outros problemas são mais comuns do que se imagina. A orientação para resolvê-los está no Código de Defesa do Consumidor. E para tirar algumas dúvidas e dar algumas orientações sobre o procedimento ideal, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí, doutor Pedro Marcelo. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde. Doutor Pedro, quais são as principais demandas que acontecem após esse período da Black Friday? Bom, são algumas demandas. São, dentre elas, produto não entregue, às vezes uma compra cancelada, quando você efetua o pagamento e aí o prestador de serviço, a empresa, acaba por não devolver o valor da compra, enfim. E até também chegarmos também no famoso, que acontece muito hoje com os meios digitais, o golpe do Pix, que a pessoa vê uma promoção ali atraente, uma promoção boa de uma loja que talvez poucas pessoas conhecem ou desconhecem por completo. E aí a pessoa vê aquele preço, se atrai pelo preço e acaba efetuando o Pix. E quando ela se dá por conta, posteriormente, ela foi levada a uma fraude, foi levada a um erro ali que ela pensou que iria adquirir aquele produto e acabou se direcionando os recursos para os golpistas. Doutor, quando se compra pela internet, uma das principais coisas que acontecem com os usuários, os clientes, é receber a encomenda o mais rápido possível, né? O que se pode fazer quando essa mercadoria está em atraso? Bom, em primeiro lugar, você deve observar os prazos que aquela empresa que você está comprando, ela dá, né? De entrega do produto. Sim. Porque é obrigação da empresa prestar essas informações. De entrega do produto, quantos dias vai demorar, quando é que vai chegar, horário, etc. Se porventura a empresa já começar, já não tiver essas informações, você deve entrar em contato com ela para saber, até para você poder se planejar. Se a empresa prestou essas informações e logo após aquele prazo que ela deu, que o produto chegaria, não chegou, aí você entra em contato com a empresa para saber o que foi que aconteceu e para tomar as medidas cabíveis, possíveis. Se o produto não chegar, ainda assim, você não obtive a resposta, aí você tem os meios de comunicação oficiais, que são os órgãos de proteção ao consumidor, como o Procon, o próprio consumidor.gov na internet, que você vai fazer a reclamação devida. Doutor, caso esse produto atrase muito e o consumidor desista dessa compra, o que ele tem que fazer? O produto atrasou, passou muito do prazo que a empresa, o prestador de serviço estipulou e você não recebeu o produto, o consumidor deve, desistiu da compra, deve solicitar o seu reembolso e aí vai, primeiro entra em contato com a empresa, não conseguiu, aciona o Procon ou o consumidor.gov na internet, o consumidor.gov só tem que verificar se aquela empresa está cadastrada nessa plataforma do governo federal, que é da Secretaria Nacional do Consumidor e aí você junta todos aqueles comprovantes que foi lhe enviado sobre aquela compra. Se ainda assim, caso não resolva, aí você pode acionar o judiciário, por meio de um advogado que saiu de confiança, mediante contratação ou por meio da Defensoria Pública. Doutor, caso a compra não tenha chegado e o consumidor ou deu algum defeito e a empresa coloca aí um saldo de... pra você fazer outra compra. Esse consumidor, ele é obrigado a ter esse crédito ou ele pode pedir o ressarcimento no cartão de crédito? Não, e se ele quiser ele pode pedir até o ressarcimento até em dinheiro, porque é a opção do consumidor. Inclusive, é nula qualquer cláusula que vede a compensação financeira somente em créditos, amortização de dívidas, que eventualmente o consumidor tenha com aquele fornecedor. O consumidor é facultado ao consumidor escolher como é que ele vai querer receber esses valores de volta, se é em crédito, se é na devalução integral em dinheiro, se é mediante uma amortização em dívida que ele possa, que ele eventualmente tenha com aquela empresa. Enfim, é o consumidor, ele deve escolher, deve ser oferecidas essas opções ao consumidor. A empresa simplesmente não pode se dizer, a gente vai devolver esse valor que você fez da compra somente em amortização de dívidas, somente em crédito. Não. Tem essas opções aqui, devolução do montante integral em dinheiro, amortização de dívidas, crédito para compras futuras e aí deve ser oferecido ao consumidor para que ele tenha escolha. Isso. Em caso de cancelamento de envio por conta de não ter no estoque, também esses procedimentos são válidos, né? Exatamente. E aí a gente entra naquela questão de judiciário, novamente. Porque vamos supor, especialmente quando é compra-se na internet, a pessoa tem lá o produto sendo ofertado, o que o consumidor pensa? Ah, o produto tem estoque, eu vou comprar, vai chegar para mim. E aí só depois que o consumidor efetua o pagamento, ele é informado que o produto não tem estoque, ó, não tem estoque, só vai chegar tanto. Nesse momento ele pode escolher esperar pelo produto, manter a compra ou cancelar e receber o valor integral que ele pagou. E também, nada impede também de posteriormente ele ingressar em juízo pedindo os danos morais pelo constrangimento, pelo dano material, se ele não tiver ressarcido esse dinheiro, né? Pelo dano material, pelo prejuízo que ele teve e os danos morais, que são os danos extra-patrimoniais, né? São os danos psicológicos, os constrangimentos que ele sofreu por achar que aquele produto estava em estoque, em oferta, pagou para aquele produto e depois, somente depois, foi informado a ele que não tinha. Então, ele tem um constrangimento, claro, aí, para ser ressarcido também. Tá certo, doutor Pedro, Marcelo, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você. Boa tarde, é uma família.